Música A gente vai começar agora com soja, primeiro plantio. E aí a gente vem na sequência, são três safras amo. Então vem soja, depois vem milho, daí talvez feijão. Vamos dar sequência, assim que finalizar essa já vamos iniciar outra etapa. E acreditamos fortemente nessa cultura aqui no cítrus, em especial no limão, aqui nessa região. Então vamos criar cerca de 150 mil empregos nos próximos 10 anos. É muito rápido a irrigação e com custos relativamente baratos, em comparação com outro tipo de índice. Então o projeto significa o quê? Uma redenção para a região. E aí chega um projeto desse aí, aí a gente tem que trabalhar para ajudar a sustentar a família da gente. Isso vai servir para meus filhos, para meus netos, para outras pessoas. Tudo isso hoje representa a chegada do grande desenvolvimento. Música 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 Música